Ai, será que ela tá com vergonha ainda? Parece que não tem ninguém. Sério? Ah, eu vou entrar. Você atendeu? Ah, eu vou entrar. Pai! Mãe! Pode entrar, viu? Será que não tem ninguém em casa? Pai? Ixi. Cadê meu pai e minha mãe? Hum, será que eles não estão aqui? Não, eles não estão no quarto deles. Ah, cadê meu pai e minha mãe? Ah, só porque eu queria mostrar pra mim. Eles devem ter saído, né? Ah, então, eu não sei. Ah, tá, já que eles não estão aqui, eu vou continuar na minha jornada, tá bom? Tchau. Ah, então eu vou com você. Comigo? É, ué. Por que não? Nossa, meu Deus do céu. Tá, então vamos. Só que eu vou ter que fazer uma coisa muito legal hoje. O quê, o quê? Eu vou evoluir o meu Combustion pra Blaziken pra jogar na sua cara. Ah, não acredito. Eu vou, meu Bilbo, meu Blaziken vai ser mais forte que você. Ah, não, eu não quero ver isso não. Tchau. Tá bom, tchau. Não, 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 tá bom, tá bom, tô aí, tô aí. Chato. Igualzinho o pai. Eu sou igualzinho o meu pai? Sim, sim, mas vamos logo. Ah, meu pai era... Como meu pai era na infância? Fala, ele era legal com você ou ele era chato? Ah, sei lá, a gente era bem amigo, mas... Ah, não sei. Parece que as coisas não deram certo, depois a gente parou de falar. Ah, mas você vai ver meu pai. Ó, quando ele voltar eu te prometo que eu vou levar você lá, tá bom? Ah, tá bom então. Tá, agora eu vou treinar o meu Combustion porque eu quero evoluir ele logo. Então vai, vai. Ai, meu Deus do céu, vai. Ai. Nossa, meu Pikachu já foi mais forte, viu? Ih, que pena, né? Que pena. O que foi? Você tá chamando meu Pikachu de fraco? Não, não, não. Que isso. Ó lá, ó lá, ó lá. Ganhei, ganhei daquele Pokémon. Tá bom. Vai demorar muito pra mim. Ai, meu Deus do céu. Eu quero o meu Blaziken logo. Por que só ela pode ter um Blaziken? Ó, você tá ficando muito pra trás. Eu tô ficando na sua frente já, hein? Eu tô com inveja do meu Blaziken. Ai, deixa eu ver ele de novo, vai. Tá bom, tá bom. Eu sei que você gostou dele. Olha que lindo, olha que lindo. Ah, Combustion. Olha o Blaziken dela, Combustion. Que pequenininho, nossa. Você não tá... Ai, meu Deus do céu. Ah, vamos logo, vai. Que tu faz esse negócio aí. Ai, vamos. Ai, meu, tá demorando muito pra mim pegar o Palolo e esse meu Pokémon. Vai evoluir, que droga. Ó, ó, eu tô ficando sem paciência. Ah, ó. De como você tá demorando muito? Eu vou te dar um negócio que eu usei pra evoluir, né? Ó, presentinho pra você. Ó, ai, meu pai já me deu esse doce. Mas ele falou que era do treinamento ninja. Será que todo Pokémon tem um doce específico? Eu não sei. Ai, mas tá bom. Eu vou dar o meu Pokémon. Vai, vai, vai. Ele tá evoluindo. E vai ser muito mais legal que o seu. Eu tenho certeza. Ai, eu não acredito. Ó, eu te dei pra te ajudar. Não pode eu ficar jogando na minha cara. Ah, o meu vai ser mais legal que o seu. Ah, amor. Vai, Bras... Ai, meu Bras... Quero ver. Ai, meu Bras... Que tá evoluindo. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Ah, ele ficou menor que o seu. Sério? Olha o meu Blaze aqui. Deixa eu ver. Deixa eu jogar o meu aqui também. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver o seu. Olha aí. Meu é maior. Não, o meu é maior. Você não vem, não. Ó lá, ó lá. Ó lá. O meu tem um centímetro a mais que o seu. Muito ao contrário. O meu que é maior. Ó lá. Bem pouquinho, só mais é. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, mas eu tô precisando de um Pokémon novo. Eu quero um Pokémon novo. Você tem alguma ideia de algum Pokémon pra me capturar? Ah, sei não. Tem que ser fofinho. Por quê? Ah, eu não sou um coordenador Pokémon. Eu sou um treinador. Ah, mas eu sou que uma sofinha, eu sou legal. Ai, meu Deus do céu. Você acha que o seu Venossauro é bonitinho? Eu, ó. Tu não fala do meu Venossauro. Lógico que é. Você acha que o seu Blaziken é bonito? Também. Ai, meu Deus do céu. Viu? Mire isso. Ai, eu já sei que Pokémon eu quero pegar. Olha que bonitinho aquele ali. Olha isso. Olha isso. Ah, não. Não, não. Tu vai dizer que isso aí é bonito. Lógico que ele é. Olha que bonitinho. Lógico que não. Um bagulho feio. Meu Deus. Ah, eu vou capturar ele. Eu vou capturar ele. Não quero saber. Ah, meu amor de Deus. Eu vou capturar ele. Eu vou. Eu joguei na Pokébola. Vai, por favor. Fique na Pokébola da minha mãe. Vai. Vai. Ah, tomara que não fique. Meu Deus. Capturei. Capturei. Capturei o meu Pokémon mais bonito. Nossa, lindo. Maravilhoso. Meu Deus. Você tá falando que o meu Dusko é feio? Tô. Você vai dormir na rua hoje. Hoje? Eu vou pra minha casa. Sua casa é em outra cidade. Ah, você vai dormir no hotel, então. É verdade. Não quero saber. Ó, ó. Ó, só aceita. Só aceita aqui que esse Pokémon aí não é bonitinho, não. Ele é bonitinho, sim. Não é, ó. Vou te mostrar um Pokémon bonitinho. Ai, deixa eu ver, então. Olha só. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Isso aqui é um Pokémon. Ah, você não quer batalhar comigo? Vai, vamos batalhar, então. Você quer batalhar? Não, 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 não. Deixa o meu Pokémon quietinho. Deixa o meu Pokémon quietinho. Você não quer batalhar, não? Não, não quero. Deixa o meu Pokémon quietinho. Ó, ó. Você tá jogando de novo em mim? Para. Ó, ó. Eu vou acabar. Tá, dance. Vai. Vamos batalhar. Ah, então tá. Então, ó, ó. Ó, ó o Pikachu como ele vai. Ó o Pikachu como ele vai, ó. Ah, não. Com o Pikachu. Ó o Pikachu como ele vai. Não fale. Ó, meu Pikachu acabou de... Ah, mas você para... Meu Pikachu acabou de batalhar. Não, 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 não. Tchau, tchau. Falou. Nossa. Você não quer batalhar? Não, você tá com o Pikachu também. Mó pelão. Ah, você não... Ah. É, você é uma coordenadora Pokémon, né? Você não é um treinador no Galvez. Ai, tá. Eu vou passar aqui no seu Pokémon. A gente já vai para casa dormir, tá bom? Só que eu espero que minha mãe não fique brava. Não tá deixando você dormir em casa. Será que ela vai ficar brava? Ah, não sei. Ó, eu nem conheço ela. É verdade, você não conhece. Minha mãe é muito legal, sabia? Hum, interessante. Nossa, que ciúminho é esse? Ai... Poxa, tu falou nada. Nossa, tudo ciúmes nesse negócio. Tá, vai, vamos dormir que... Ai, hoje eu peguei o meu Pokémon mais bonito. Meu Deus, como é muito bonito. Não é? Não, não é. Não é? Não. Fala que ele é feio. Não, ele só não é bonito. Ai, tá bom então. Tá, eu vou dormir no quarto do meu pai. Você dorme aqui no meu quarto, tá? É aqui, tá? Tá bom, onde que é? Aqui, vai. Pode dormir aí. Boa noite. Ah, tá. Boa noite. Acorda, acorda, acorda. Ai, eu tô dormindo. Meu Deus, acorda. O que você quer uma hora dessa da noite? Você não vai acreditar. O que aconteceu? A Pokébola do meu Blaziken sumiu. Como assim ela sumiu? Eu não sei. Simplesmente sumiu. Você perdeu o seu Blaziken? Como assim? Eu não perdi. Quando eu fui dormir, ele tava comigo. Ai, quando você dava na jornada com meu pai, você já viu a equipe Rocket? Sim. Será que foi? Será que foram eles? Ai, eles vieram aqui uns dias atrás e levaram a minha mãe. Será que eles não pensaram que era o Pokémon da minha mãe, não? Ah, não acredito. Não acredito. E agora? Ai, meu Deus do céu. Ah, eu vou lá de novo na base da equipe Rocket sozinho sem meu pai. Ai, meu Deus do céu. Eu vou com você, né? Ah, lógico que você vai comigo. Eu que vou salvar seu Blaziken. Eu vou. Com o meu Blaziken, né? Então vamos, vai. Ah, meu Deus. Bom, galerinha, vocês não pediram. Amei que ela fosse estar jogada comigo. Então, então, então. Será que ela vai continuar até o fim? E aí, o que será que vai acontecer com ela? Como será que vai ser a reação da Serena e do Ash quando vê a May? Eu acho que o Ash vai gostar. Não, tipo, sei lá. Não vai gostar, mas vai. Estava vendo uma velha amiga, né? Mas a Serena, ela vai ficar pistola, hein? Eu acho que ela vai ficar pistola, mano. Então, deixe nos comentários o que você acha. Bom, galerinha, também queria agradecer a todo mundo que apoiou o último vídeo, mano. Foi muito legal o feedback de vocês, mano. Então, vocês estão curtindo a série. Igual, mano, vocês me pedem em todos os vídeos. Cadê Pokémon XY? Então, mano, vamos apoiar a série como nunca. Então, mano, deixa muito like aí embaixo. Eu quero ver todo mundo deixando like, beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Se inscreve, assim, que tem o botãozinho vermelho, ó. Inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo. E se você já for inscrito, mano, ativa o sininho. Que toda vez que sair um vídeo novo, vai aparecer no seu celular. Ah, o Wolf enviou o vídeo de Pokémon XY. Porque muita gente pergunta, que horas que sai esse vídeo? E sai todos os dias à noite, beleza? Então, mano, eu conto com o apoio de vocês aí embaixo. Lembrem que embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. E, Luiz, você vai querer qual das duas, será? Ah, não sei. Não, você é fiel, você é fiel. Se tu for um educado, tem pra tu e pra mim. Não, você é fiel, não, não. Não, é minha mãe, ô. Entreguei, fiel. Muito ruim, velho, meu Deus. Então, velho, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia pra série, deixe aí nos comentários, porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero do fundo que vocês tenham gostado. Eu tô mal enrolando pra falar se vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado. E é isso aí, galerinha. Arrebenta o botão de like. Ah, não reclama. Arrebenta o botão de like. Um beijo, um abraço. Amo vocês, viu? Beijinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.